Salve, agonizados do Best Kickers, e aí, beleza? Então, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio, campinho novo, tem uma agonizada nova pra participar com a gente, e a gente vai fazer o desafio dos 5, 10, 15, que funciona assim, nas trave, vale 5, travessão, 10, e na furquilha, 15 pontos. E hoje quem tá aqui pra participar com a gente, é o pessoal do Perema. Aaaaaaah! Tá, mano, eu peguei lá a cama de bebeiro. Tá, pisetezinho. É nóis, pôr, mano. Zanzi, Lodi, e vamo que vamo. Vai, inferno. Vocês ganharam. Pra mostrar, tá ligado? Então, é um tornado, mano. 3 pernas alternadas, seguimos. Mal, mal, mal. E quem ficou pra vocês? Eu tô achando de tirar pra mim pra ver quem vai começar. Vai. Vai! Curizada, vai ser 3 chutes de cada. Tá, alternado. O best, bate o best kick, e depois bate o perebas. Vai, um bocadinho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Ah, biada. Ô, ferreada. O que eu vou fazer isso aí não faz, negão? Eu aceito mais que eu faço. Ô, só pra lembrar, em gol não vale nada. Nada. É alterno. É mais... E aí, piada. Pira o moço! Aí o Dajau no monstro, pô! Trapézio descendente! Trapézio! É ele que nós vamos buscar! Trapézio descendente, cara! Piada! Piada! Pentei ele esticado! Dá o vinho que é fora! Vai! Vai! Mais um VT! Mas não é fácil, né? Se nós corrigarmos, nós vamos enterrar lá atrás! Ele é bom elezinho! Mano, se ele faz, eu vou devido! Vai acabar! Errou! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Filha da puta! A bola é só! Pô, 5 pontos só, velho! Agora vamos fazer a bola atravessando! Biquinho pra cima! Mais um VT! Mais dois! Beijo na bola! Vai Deus! Ô Ferreira, vamos mais pra lá! Vamos lá! Bavô! Pode ir cagando! Sou foda! 10x5! Vai tomar teu cu! Foda! Filha da puta! Foda! Filha da puta! Valeu, valeu! Pode ir! Foda! 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 É agora! Bota o castigo aí na tela! Ali! Saiu da jaula! Sai, monstro! Sai, monstro! É que bodybuilder, porra! Vai subir árvore ao caralho, porra! Team monstro! Seus cu d'água! Seus frangolinos! Bate na massa aqui, ó seus frangolinos! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Melhor eu só não ganhar nem! Pelo amor de Deus! Você não acertou nada, pessoal! Mas eu cliquei pertinho, tu veio lá! É o clink! Salida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Usa a trava da feirinha pra te ver! Calma aí, pode ir mais leve, mano! Tu filta lá na ra... Oi, mãe! Caralho! Já caiu! Já caiu! Eu não falei! Saiu um da jaula, caralho! Saímos, porra! Saiu um da jaula! Faz o trapézio! Faz o trapézio descendente aqui, ó! Filho da puta! Filho da puta! Sai, filho da puta! Vamos, moço! Tu não acertou nada, né? Tu vai falar por quê? Que que a gente tá sendo trapézio? Tu não acertou nada, eu nem me conto! Pô, de quê? Ele veio pra mim! Atraga agora! Tá, vamos! Começa de novo! Não! Foi isso aí, gurizada! Ganhamos dos caras! Mostramos aqui que quem manda no canal, o nosso canal é nós! Best Gear! Não é eles! Seu fraco, tá ligado? No nosso canal! Gurizada! Vai sair um videozinho de um desafio que a gente gravou com o Perevas! Não esquece que o link dele e o canal dele está aqui na descrição! Se inscreve lá, bota! Carguejando pra caralho! Eu queria... Eu queria agradecer também a Jaque que disponibilizou o campo aí pra nós! Campinho fero aí, ó! Valeu, Jaque! Amém! Gurizada! E também, não esquece... Opa, foi seu viado! É bicha! É bicha! E também, não esquece de ir lá no canal do galera do Zoando no Esporte! Galera, gente boa! O link do canal dele está aqui na descrição também! E agora vamos pro pagamento aqui do... Minha boquinha! Vai! Vai! Vai, mano! É bom! É bom! É bom! Nossa! Nossa! Chegou! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Sorriso! Pó branco! Pó branco! Pó da mulher! Acertou isso! Acertou isso! Acertou na trave! Vem cá, gente! Ah, tá! Vai, vai! Eu vou comer isso aqui com o McDonald's! É que eu sou verdinho! Vai ser a minha bocada! Propaganda de Mc! Não! Dá um sorriso! 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 Não! Oh! Farelin Doritos! Oh! Igualzinho Farelin Doritos! Farelin Doritos! Calma! Mas diga! Mas de novo! É bom! Por favor! É isso aí, gurizada! Valeu! Demorou! Não esquece de se inscrever aqui no Perebas, aqui embaixo! Se você conhecer nosso canal agora, é nóis! Mas que não me esqueço! Valeu, gurizada! Tchau!